Fala, Tanquinho e Tanquinha! Hoje eu queria te convidar a refletir em algo que eu li recentemente do escritor James Clear. Ele menciona o seguinte, que você ter um novo objetivo não necessariamente vai te trazer um bom resultado. Na verdade, o que vai trazer para você um resultado diferente do que você tem hoje não é um novo objetivo, ou uma nova determinação, ou uma nova crença que você tem. Tudo isso pode ajudar, porém o que realmente vai fazer diferença é você ter novas atitudes, um novo estilo de vida, novos hábitos. Na verdade, a gente fala bastante de hábitos porque é com eles que você faz essa transformação ser mais tranquila. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, se você simplesmente tem muita força de vontade, todo dia você acorda, luta contra a preguiça e tal, e vai na academia, por exemplo. Isso dá resultado sim, mas imagina se você nem tivesse que lutar contra a sua vontade de ficar na cama e tal. Você simplesmente acorda e vai porque é uma coisa normal que você faz todo dia e nem tem que pensar muito. Fica muito mais fácil, né? O James Clear, no caso, é o autor de um livro chamado Hábitos Atômicos. Vou deixar o link aqui embaixo depois para você conhecer, porque eu li e gostei bastante. E ele menciona bastante essa questão dos hábitos, porque os hábitos vão moldar o seu estilo de vida e o seu estilo de vida vai mudar seus resultados. Então, é por isso que a gente vê várias vezes alguns alunos nossos, que eles nem estão pensando muito na dieta. Eles falam, no começo eles estão pensando, eles estão focados, tem que usar um pouco mais de energia e concentração para aprender os costumes certos, para mudar um hábito que às vezes está arraigado há anos ou décadas. Mas depois de um tempo eles falam, nossa, essa semana nem pensei em dieta, eu só comi o que eu vinha comendo, né? Não tive que pensar muito nisso, fui na academia quando deu, se deu. E quando me pisei no final da semana eu tinha perdido aí mais um quilo. Caramba, que loucura, eu nem pensei nisso. É porque a pessoa já foi transformando isso em um hábito. Ela tem as informações certas, né? Porque não adianta nada a gente formar um hábito que é horrível para a nossa saúde. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pensar que um alimento saudável é comer banana com granola, aveia e mel. Você pode se esforçar e formar esse hábito, mas ele não vai ajudar você a emagrecer com facilidade. Então é importante você ter a informação certa sim. Mas a partir do momento que você tem a informação, o conhecimento, e gasta um pouco de energia para transformar isso num hábito, quando isso vira hábito é que começa a ter os efeitos poderosos, porque aí o tempo começa a jogar a seu favor. Você não tem mais o que se esforçar e conforme o tempo passa você tem resultados cada vez melhores. Foi por esse motivo, né? Por a gente perceber cada vez mais a importância dessa parte comportamental, o que as pessoas de fato fazem, e o poder do tempo agindo a favor dos nossos alunos para eles terem mais resultado, que a gente até mudou um pouquinho o foco do desafio. Não sei se você lembra, nas primeiras edições a gente fazia um desafio de 31 dias, e era muito focado em passar bastante informação. Tinha até mais dias, né? 31, porque o objetivo era passar o máximo de informação possível para o pessoal saber o que fazer, e não sair com nenhuma dúvida do desafio. Mas a gente já fez mais de 10 turmas desde então, e hoje em dia o nosso foco é 21 dias, e tem muito mais conteúdo ligado ao comportamento. A gente resumiu vários dos conteúdos da alimentação, a gente colocou realmente o essencial para você sair do zero a low carb, tanto que o nome do nosso desafio é desafio de 21 dias, do zero a low carb, e você conseguir, em 21 dias, aprender o básico necessário sobre esse estilo alimentar, uma dieta mais baixa em carboidratos, rica em comida de verdade, aquela realmente nutritiva, pouco processada, você também vai ter noções de jejum intermitente, e vai ter noções também de motivação, de persistência, de formação de hábitos, enfim. É o pacote inicial perfeito para quem está querendo começar uma transformação no estilo de vida, mas não está sabendo muito bem como que é, como fazer, não sabe se vai conseguir sozinho, então tem esse suporte todo do grupo também. E as vagas estão abertas para esse desafio, e a gente foi vendo que realmente a gente nem sempre precisa de mais informação, sabe, para ter resultado, precisa de mais ação, muitas vezes. Não sei se você conhece alguém assim, mas eu tenho um amigo que é exatamente dessa maneira. Ele vive lendo livros sobre negócios, sobre grandes empresários, aquela coisa toda, assim, aqueles caras que transformam uma empresa, transformam o mundo, né, o jeito que a gente vive, assim, um Steve Jobs, o cara que, puxa, criou o iPhone, pois todos os telefones de hoje em dia são parecidos com o iPhone, tem mesmo design, assim, né, de não ter botão e tal. Gosta de pegar as pessoas, tipo, um cara que se chama Robert Iger, que foi CEO da Disney, e o cara fez da Disney o Nikon a Marvel, com o estúdio do George Lucas, ele gosta bastante, assim, desses assuntos, vive sonhando em um dia abrir um negócio dele, fazer uma coisa legal, mas eu conheço ele há sete, oito, vai fazer sete anos e ele nunca fez nada, nunca fez nada, enquanto ele poderia ter começado alguma coisa e tal, vive sonhando, né, cada vez lendo mais, tendo mais informação, só que nenhuma ação, e às vezes você vê um tiozinho da esquina que vira e fala, cara, as contas estão apertadas, eu vou começar a vender cachorro-quente, e comprei a barraquinha e comecei. E ele pode até não saber o que está fazendo, possivelmente tem muito menos informação que esse meu amigo, mais ele tem mais ação, e sem nenhuma informação ele provavelmente vai quebrar, mas com um pouco de informação e a ação certa, a criação do hábito, né, dele lá todo dia, vender o cachorro-quente dele, melhorar o negócio dele um pouquinho, ele vai ter muito sucesso, e assim também na nossa alimentação, na nossa questão da saúde, é a ação e a construção desses hábitos que faz diferença no longo prazo. Então, se você quer ajuda, nossa ajuda, para poder construir bons hábitos, ajustar alguma coisa que talvez não esteja ideal, no seu estilo alimentar, e contar com a nossa orientação ao longo desse caminho, né, com a nossa mentoria, tirada de dúvidas diária, dois encontros online, te convido a participar do desafio de 21 dias. São 21 dias bem intensos, mas que vão ser bem transformadores para você. e eu preciso deixar claro que não é para você esperar, ah, perder 10 quilos em 21 dias, acho que isso não é nem saudável, né, mas sim você saber que esses 21 dias vão sair de muito foco e vão dar o start na sua transformação, na sua perda de peso, nos seus novos hábitos, e aí o tempo começa a jogar a seu favor, como a gente falou. Então, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar também o livro Hábitos Atômicos, e vai ser um prazer ter você com a gente lá na nossa mentoria de 21 dias. Forte abraço!